Está no ar o Revista TST, o programa com os principais fatos e julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho. E o TST iniciou o processo de retomada gradual das atividades presenciais, mas com limite de até 30% do número de servidores e prestadores de serviço. Em razão disso, e para garantir a segurança de toda a equipe da TV do TST, o programa continua sendo apresentado de casa. E na edição de hoje, você confere. Auxiliar de fábrica de chocolates da Cacau Show não tem direito à estabilidade da gestante. Automóvel penhorado após ser adquirido por outra pessoa é liberado. SP Trans terá dívida trabalhista executada por meio de precatório. Eu começo o programa de hoje trazendo um caso julgado pela sessão 1 de dissídios individuais. Um carpinteiro que trabalhava no Maranhão não pode ajuizar a ação trabalhista no Ceará, onde mora. Veja na reportagem. A ação foi ajuizada contra uma construtora e uma empreiteira com sedes em São Paulo, por parcelas relativas a serviços prestados pelo carpinteiro no Maranhão. A empreiteira contestou a competência da Justiça do Trabalho no Ceará para julgar o caso. Argumentou que a admissão da ação no Estado dificultaria a atuação de seus advogados e a produção de provas, uma vez que defesa e testemunhas moravam na capital maranhense. No TST, a oitava turma determinou que o processo fosse remetido para o Maranhão. A decisão foi baseada no artigo 651 da CLT. A norma estabelece que a regra geral para a fixação da competência das varas do trabalho é o local da prestação de serviços. Nos casos em que o empregador promova atividades fora do local do contrato, o empregado pode optar pelo local da prestação de serviço ou pelo da contratação. O empregado recorreu e, no julgamento do caso, na SDI1, o relator, ministro Breno Medeiros, explicou que o órgão fixou um entendimento no sentido de permitir o ajuizamento da ação no domicílio do trabalhador quando se tratar de empresa de atuação nacional. No entanto, no caso analisado, não há comprovação de que as empresas atuem nacionalmente e, por isso, os ministros mantiveram a regra de fixação da competência. Dessa forma, por unanimidade, o carpinteiro não poderá ajuizar a ação do Ceará, onde mora. A gente acompanha agora um caso que foi destaque na sessão 2 de dissídios individuais. Os ministros anularam o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região no Piauí por falta de juntada dos votos vencidos. O bancário aposentado do Banco do Brasil havia ajuizado reclamação trabalhista para pedir a incorporação de parcelas previstas em acordo coletivo. Mas, ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região no Piauí negou o pedido, por entender que as parcelas estavam prescritas. No entanto, no julgamento no TRT ficaram vencidos dois desembargadores, entre eles o relator, e esses votos não foram publicados no acórdão. O bancário, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para pedir a anulidade dos atos processuais. O caso foi julgado pela sessão 2 de dissídios individuais. O relator ministro Evandro Valadão observou que, segundo o artigo 941, parágrafo 3º do Código do Processo Civil, o voto vencido deve ser declarado e considerado parte integrante do acórdão e que o descumprimento implica a anulidade da publicação. Por unanimidade, os ministros decidiram pelo retorno do processo ao TRT para correção e reabertura do prazo para apresentação de recurso ordinário. E no próximo bloco, vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos para o giro pelas turmas do TST. Eu começo com uma decisão da terceira turma. A SP Transistema de Transporte Público de São Paulo vai ter dívida trabalhista executada por meio de precatório. Veja na reportagem. O colegiado seguiu o entendimento de que as execuções contra as sociedades de economia mista que não atuam no mercado concorrencial nem visam a distribuição de lucros devem ser submetidas a esse regime de pagamento de dívidas trabalhistas. Ao decidir o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, havia entendido que a SP Trans tem personalidade jurídica de direito privado. Por isso, as dívidas estariam sujeitas às normas de direito privado, ainda que a instituição seja vinculada à administração pública municipal. A instituição recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, apontou que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os privilégios da fazenda pública não se estendem às sociedades de economia mista, que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas. Portanto, como a SP Trans não visa lucro, a decisão dos ministros foi unânime para que a quantia seja paga por meio de precatórios, regime em que as dívidas judiciais devidas por um ente público são pagas conforme previsão orçamentária e os critérios estabelecidos em lei. Um automóvel penhorado em ação trabalhista após ser vendido para uma dona de casa foi liberado da restrição judicial. A decisão é da quinta turma. O caso começou quando o microempresário que vendeu o veículo para a dona de casa foi condenado ao pagamento de diversas parcelas trabalhistas a um ajudante de caminhoneiro. A quantia totalizava R$ 5.800. Por isso, em primeiro grau foi determinada a penhora do veículo do microempresário. O problema é que o veículo já havia sido vendido por R$ 16 mil para uma dona de casa. Ao tentar regularizar a compra, ela foi informada de que o carro estava com restrição de transferência. A nova proprietária então entrou com recurso no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na capital paulista. Ela alegou que comprou o carro de boa fé. Sustentou ainda que na data da transação, não havia qualquer restrição em relação ao veículo. Mas o TRT entendeu que a venda havia sido realizada em evidente fraude à execução. Isso porque, na época, o microempresário já havia sido condenado. Segundo o regional, se a compradora tivesse agido com cautela, teria se cientificado da ação. Mas no TST, o entendimento foi outro. Para a quinta turma, o negócio jurídico pactuado foi realizado de boa fé, já que o automóvel foi adquirido com reconhecimento de firma em cartório. E não havia ainda direcionamento da execução ou registro da constrição do veículo. Ainda segundo a turma, deve-se levar em consideração o costume social de aquisições de bens sem a devida cautela do comprador. Dessa forma, o automóvel foi liberado da penhora. A decisão foi unânime. Eu encerro o giro de notícias com uma decisão da sexta turma. O colegiado decidiu que uma auxiliar de produção da fábrica de chocolates Cacau Show não tem direito à estabilidade da gestante. A auxiliar era contratada da Luandre Temporários Limitada e prestava serviços na fábrica de chocolates. Na reclamação trabalhista, ela argumentou que deixou o emprego quando já estava grávida e pediu a reintegração ao trabalho e o pagamento de todas as parcelas referentes ao afastamento. Caso não fosse reintegrada, a profissional pedia indenização decorrente do período de estabilidade. Em defesa, as empregadoras sustentaram que a auxiliar havia sido admitida por meio de contrato temporário e que os exames médicos que confirmaram a gravidez foram realizados após o término do contrato. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região na cidade de São Paulo divergiu do juízo de primeiro grau ao entender que a garantia no emprego da gestante se estende ao regime de trabalho temporário e aceitou o pedido de indenização. A decisão fundamentou-se no item 3 da súmula 244 do TST, que trata do contrato por tempo determinado. As empresas recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sexta turma, ministro Lélio Bentes Correia, explicou que o TST, em novembro de 2019, fixou tese vinculante no sentido de que a garantia de estabilidade provisória a empregada gestante é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei nº 6.019, de 1974. Assim, a sexta turma excluiu da condenação o pagamento dos salários correspondentes ao período da garantia provisória de emprego. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com.br TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. O Revista TST está de volta e veja outras notícias que foram destaque na semana na Justiça do Trabalho. A décima semana nacional da execução trabalhista será realizada de 30 de novembro a 4 de dezembro. Na ocasião, a Justiça do Trabalho vai se mobilizar para solucionar o maior número de processos trabalhistas em que devedores não pagaram valores já reconhecidos em juízo. Com o slogan O SEU DIREITO NÃO PODE ESPERAR, este ano o evento será diferente. Por causa da pandemia, muitas atividades serão realizadas de forma remota, dependendo de cada região. Mais informações no site csjt.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu a nota 0,89 no levantamento Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário. O resultado foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa, que tem o objetivo de identificar boas práticas de governança e de gestão na área de tecnologia, foi realizada neste ano em 92 órgãos judiciais brasileiros. Desde 2017, o Tribunal se mantém na categoria aprimorado e à frente dos demais tribunais superiores. Em maio de 2021, a Justiça do Trabalho vai completar 80 anos de existência. Para marcar a data, a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituiu um comitê para planejar ações comemorativas desse marco histórico. O comitê, coordenado pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, propôs diversas atividades, como o Seminário Internacional 80 Anos de Justiça do Trabalho, uma exposição temática e o lançamento de publicações especiais e de um calendário institucional comemorativo, além da realização da segunda edição do prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. O prédio do Tribunal Superior do Trabalho ficará iluminado de azul durante todo o mês de novembro, em apoio ao movimento conhecido mundialmente como Novembro Azul. A iniciativa chama a atenção do público masculino para a importância da realização de exames preventivos para o câncer de próstata. Desde o mês passado, o sistema de iluminação externa do Tribunal conta com uma estrutura automatizada e que intensifica a iluminação. 69 projetores foram instalados, o que garante mais qualidade e reduz o consumo de energia em torno de 40%. Está disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho a pesquisa de satisfação do TST 2020. Ao todo, são 16 perguntas para apurar a percepção das pessoas sobre o atendimento realizado pelo Tribunal. Podem participar da pesquisa advogados, partes de processos, membros do Ministério Público, estudantes de Direito e o público em geral. O questionário online pode ser respondido até 30 de novembro. Acesse tst.jus.br Confira a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. A sessão de dissídios coletivos se reúne na segunda-feira, dia 16 de novembro, à uma e meia da tarde. Na terça-feira, dia 17, às 9 horas da manhã, é a vez da sessão 2 de dissídios individuais. No mesmo dia, às 3 da tarde, tem sessão da quarta turma. Para quarta-feira, dia 18, estão previstas seis sessões de julgamento. As sétima e a oitava turmas se reúnem às 9 horas da manhã. A sexta turma, às 10. Já a segunda turma se encontrará à uma e meia da tarde. A primeira e a terceira turmas realizam as respectivas sessões às 2 da tarde. A semana de julgamentos termina na quinta-feira, dia 19, com reunião da sessão 1 de dissídios individuais, às 9 horas da manhã. O Revista TST de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você pode acompanhar também pelo nosso site, tst.jus.br, e pelas redes sociais do Tribunal. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem e se cuida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho